Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, sobre o sonho de você sonhar com um porco. Também quero relatar, né? Eu já sonhei com um porco, pessoal. E quando eu sonhei com um porco, eu estava vivendo uma vida ruim, uma vida pesada, aonde eu estava passando por vício, estava assim, preso ainda na droga, sofrendo, entendeu? Levando uma vida sofrida e triste. Aí eu sonhei com um porco, já sonhei com um porco várias vezes, entendeu? Eu sonhava com um porco morto no banheiro, um porco no banheiro cheio de sangue, entendeu? Eu acredito que esse sonho também representa uma maldição. Sonhar com um porco morto, um porco no banheiro, às vezes porco morto, né? Pode representar uma maldição quebrada, tá, pessoal? E aí eu quero fazer uma análise do que eu já passei com esse sonho, tá? E também o que esse sonho pode representar, tá, pessoal? Geralmente, pessoal, sonhar com um porco também pode estar representando um perigo na sua vida. E como eu tive muito sonho com um porco e sempre trouxe coisas ruins na minha vida, eu acredito que para muitas pessoas sonhar com um porco também está ligado a isso, tá, pessoal? Eu também acredito que sonhar com um porco representa sujeira de espírito. Sujeira de espírito talvez seja nossas atitudes, as coisas que a gente fala. Como um porco é um animal que bebe sujo e gosta da sujeira, geralmente a gente ficar sonhando constantemente com isso também pode estar ligado. Coisas vindo da nossa parte, coisas sujas vindo da nossa parte, ou também pode estar vindo da parte de outras pessoas, tá? Eu acredito que sonhar com um porco também pode estar ligado à impureza da nossa parte, tá? A impureza talvez seja a nossa atitude, tá? Ou também pode ser a atitude de pessoas que estão sempre convivendo com a gente, sempre convivendo com a gente. E o sonho, pessoal, com um porco também depende como for o seu sonho, tá? Geralmente sonhar com um porco sangrando, entendeu? Pode estar representando, né? Algum tipo de sofrimento que você pode estar passando, ou você pode vir a passar. Tipo, você sonha com um porco morto, ou um porco matado. Você vê o porco sangrando, pode estar representando algum tipo de maldição na sua vida, tá? E também, pessoal, eu acredito que porco sonhar com algum tipo de sonho que envolve porco, tipo porco morto, pode também estar ligado à macumba, tá? Eu acredito que você sonhar com um porco morto pode ser algum tipo de macumba pra travar a sua vida, pra te jogar em vida ruim, pra te jogar pra droga, pra te jogar pra depressão, entendeu? Geralmente, algum sonho com um porco também pode trazer depressão à vida da pessoa, tá? Eu falo isso, pessoal, por experiência própria. Toda vez, hoje eu posso dizer que eu nunca mais sonhei com um porco, porque eu levo uma vida mais tranquila, entendeu? Eu faço mais as coisas de Deus na medida do possível. Antigamente, não, entendeu? Eu sempre tive a humildade de reconhecer que eu precisava de Deus, entendeu? Porém, eu vivi uma vida errada, uma vida que eu sabia que não era agradável a Deus. Por isso que eu falo, sonhar com um porco, né? A gente pode estar sujo de espírito. Sabe por que sujo de espírito? Porque como eu usava droga, eu tô jogando pra dentro de mim coisas ruins, entendeu? Jogando coisas pra mim dentro de mim, então eu estaria sujo de espírito. E as coisas também que a gente faz, pessoal, faz com que a gente fique sujo de espírito, tá? E sonhar com um porco, pessoal, pode estar ligado à sujeira, né? Geralmente, né, o sonho com um porco pode estar representando fase ruim na vida da pessoa ou fase ruim que você pode vir a passar, tá? Como também, né, o sonho com um porco pode representar, né, que você pode cair em algum tipo de erro do passado. Tipo, às vezes, no passado você tinha algum tipo de coisas que você fazia errado e o sonho com um porco pode representar a persistência, né, alguma coisa que pode vir dar errado na sua vida, tá? Você sonha com um porco, o porco tá ligado à sujeira. E porco, por mais que você limpe o porco lá, dá um banho no porco, solte ele que ele vai voltar pra sujeira, que ele vai voltar pro barro, tá? Então, o sonho com um porco também pode representar você estar querendo fazer o mesmo erro do passado. Não significa que você quer fazer o erro, mas às vezes você quer fazer algo que no passado deu errado e você quer tentar de novo. E aí também pode vir um sonho com um porco, tá? Também o subconsciente mostra as coisas pra gente. Não só o subconsciente, mas como espiritualmente também a gente recebe essas mensagens, tá, pessoal? Porque a natureza do porco, pessoal, também está ligado a demônio, tá? E pessoas gananciosas, pessoas gananciosas, pessoas que você ajuda, porém ela te paga com ingratidão, tá, pessoal? E também o sonho com um porco pode estar ligado ao materialismo, tá? E a natureza ruim, natureza de pessoas ruins, tá? Porco também no sonho, pessoal, representa gente ruim, gente ingrata e pessoas agressivas, tá? Pessoas agressivas. Sonhar com muito porco, pessoal, pode significar uma turma de pessoas ingratas. Além de pessoas ingratas, pessoas agressivas. Então, sonhar com muito porco pode representar um grupo de pessoas agressivas, pessoas ingratas, aquelas pessoas que às vezes você ajuda, porém ela te paga com ingratidão, retribui com ingratidão as coisas que você fez. E eu acredito, pessoal, que sonhar com um porco morto seja o fim de um ciclo ruim na sua vida, entendeu? Coisas ligadas ao passado, tá? Tipo, o porco morreu. Você sonha com um porco que está morto, que morreu o porco. Então, pode estar representando um fim de um ciclo que você estava passando, porém um ciclo ruim, entendeu? Eu acredito que o sonho com um porco morto pode ser bom por esse motivo, porque está representando um fim de um ciclo ruim que você passou na sua vida, tá? Ou um ciclo que você está passando, entendeu? Igual eu falei, eu acredito que sonhar com um porco está ligado bastante com coisas assim ruins na nossa vida. Eu, quando sonhava com um porco, eu estava vivendo uma fase muito ruim, uma fase depressiva, uma fase de angústia na minha vida. E uma fase onde eu praticava coisas que eram erradas, o que eu sabia que eram erradas, coisas que me traziam tristeza, entendeu? E eu acreditava que espiritualmente eu estava sendo perturbado. Então, muita vez também sonho com um porco pode estar ligado à perturbação espiritual, tá? Então, pessoal, esse foi o significado para sonhar com um porco. Não tem significado, assim, muito positivo, tá? Relacionado a sonhar com um porco. Eu acredito também que o significado espiritual está ligado às coisas que eu falei aqui para vocês. Se vocês acham que falta alguma coisa no que eu falei, vocês também podem comentar no vídeo, tá? E eu sempre faço anotação, pessoal, das coisas que as pessoas comentam. O relato do sonho com as coisas que acontecem com as pessoas. Eu pego isso e analiso como uma interpretação também para um significado de sonho, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal.